Três e meia hora que vocês falarem aqui e começarem. Então... Vai ficar mais coberta logo. Depois eu volto com a evolução desse eclipse. Vamos ver a sombra da Terra na Lua. Olha a bunda da Mãe na Lua. Que bundão, né Mãe? Vamos ver depois. Três e meia agora. Depois eu falo outra hora. Até mais. Cabeçudos e cabeçudas. Três e cinquenta. Tá quase toda coberta. Quatro horas da manhã vagabundo. E a Lua tá faltando um articulinho pra terminar. Ela tá ficando laranja. Não sei se dá pra ver. Tão vendo a América lá? Tchau. 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 É isso aí. A sorte que a gente teve um céu limpo hoje, deu pra ela, mas sempre deu pra ela. Foi bonita, tá bonita. E aí